A gente segue falando sobre Campeonato Estadual, porque o Potiguar entra em campo hoje à noite para o duelo contra o ABC. A bola rola às 20h, aqui na tela da TCM10HD. Confronto direto pelo Campeonato Estadual. Terceiro colocado na tabela, o Potiguar enfrenta o ABC, que está em segundo lugar. É uma partida que a gente sabe que o nível de dificuldade é muito alto, que exige um nível de concentração, um nível de preparação muito forte, e é isso que a gente vem tentando fazer desde o final de semana, que é uma equipe que também está com seus problemas, eles têm problemas de lesão, vem de uma maratona de jogos muito grande, o que não diminui o tamanho do jogo, o tamanho da dificuldade que vai ser. Então é isso, a expectativa é muito alta, o nível de preparação tem sido muito forte, a concentração a gente vem mantendo todos os dias. Na primeira fase, o Potiguar perdeu para o ABC no Nogueirão e também no Frasqueirão. Mas neste quadrangular, na primeira rodada, quem levou a melhor foi o Potiguar, vencendo aqui no estádio Nogueirão. Mas dessa vez, o desafio é fora de casa. Mesmo assim, o Potiguar vai em busca de uma vitória para seguir vivo neste quadrangular do Campeonato Estadual. Trabalhando forte, no intuito de ir lá e buscar os três pontos. A gente sabe que é um jogo bastante difícil, apesar de ter ganho, o jogo aqui não vai ser um jogo fácil, não é que a gente saiba as mães têm que tomar, mas a gente está trabalhando forte, a pessoa está estudando bem a equipe, passando para a gente durante a semana e a gente espera fazer um grande jogo lá. O desempenho do Potiguar no primeiro tempo contra o América animou o torcedor, que espera um bom jogo contra o ABC. Essa também é a expectativa dentro do elenco. A gente vem fazendo bons jogos contra os times de Natal, então a gente vai em busca do resultado para se manter na briga e a expectativa é de um ótimo jogo. É um jogo que se a equipe estiver concentrada, ela compete até o final, mas se baixar um pouquinho a concentração, o ABC mostrou até nesse último jogo com o América que ele tem até o último minuto jogadores que podem decidir no lance. Então, você tem uma equipe que tem um grande investimento, qual é a diferença do futebol hoje? Eu vejo que é o momento de decidir a partida. A bola cai no pé de Wallace Pernambucano é um poder de decisão. A bola cai no pé de Alan Dias é um poder de decisão. O Potiguar ainda não tem esse nível de investimento para poder ter grandes aquisições. Então, tem que ser na força do grupo, no coletivo, nessa estrutura de concentração e de inteligência. Mas sendo sabedor que futebol hoje em dia é entrega e é intensidade. O objetivo do Potiguar é garantir logo a terceira posição geral. Mas para seguir vivo na briga pela vaga na decisão, uma vitória nesta quarta é fundamental. Júnior Câmara explicou as mudanças táticas. Eu cheguei numa fase muito delicada da equipe. Você chega só em jogo decisivo. Se eu tivesse feito a pré-temporada, de repente eu já teria conhecido cada atleta e como a equipe funcionava. Então, eu estou conhecendo a equipe dentro de grandes jogos. Então, por exemplo, a gente tem um jogador que faz ações muito diferentes, que é o Romeu. O Romeu é um jogador que sai do meio e chega na área com qualidade. Então, agora eu encontrei o encaixe para o Romeu jogar e não deixar a equipe vulnerável. Então, a partir daí, a gente vai estruturando. A lateral, por exemplo, quando eu percebi o professor Sacramento, que estava antes de mim, tinha feito quase que todos os jogos com o Geovane na lateral esquerda. Então, isso já demonstra que existia um problema ali. Então, eu fui tentando achar. Achamos o Gabriel, que é um garoto de 20 anos, que tinha sido liberado do próprio América. E eu fui ganhando confiança durante o jogo. É um atleta que, no dia a dia, foi passando confiança. E nesse jogo, eu senti confiança de botar ele. Ele fez o gol. Jogou bem. Não aguentou terminar o jogo, porque não vinha jogando e pediu para sair. Mas, ao mesmo tempo, a gente continua fazendo uma saída de três com o Geovane na direita e estruturado para o que a gente já vinha trabalhando. E aí Legenda Adriana Zanotto